O furacão Idália atingiu por volta das 9 horas no horário de Brasília, de quarta-feira, a Flórida. Inicialmente como uma tempestade de categoria 3, com ventos máximos sustentados a 190 km por hora e rajadas ainda mais altas, informou o Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos. É a tempestade mais forte a atingir a região em mais de 125 anos. Autoridades da Flórida anunciaram duas mortes por conta da passagem do furacão. Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, duas pessoas morreram em acidentes de carro relacionados ao clima. Em um dos casos, na região de Páscoa, um homem de 40 anos, após perder o controle do seu carro por conta das chuvas, colidiu contra uma árvore. A segunda morte, um homem de 59 anos que dirigia um carro também bateu em árvores em condições extremamente chuvosas. Ambos morreram na hora, ainda segundo a Patrulha Rodoviária. Ao avançar pelo território, a tempestade perdeu força, sendo considerado por volta das 10 horas, horário de Brasília, um furacão categoria 2. A costa do Golfo da Flórida recebeu alertas de elevação do mar de 2,5 a 2,7 metros, com as águas subindo rapidamente. Os níveis da água estão quase 2 metros acima das marés normais, mais altas, superando o recorde do furacão Hermine em 2016, de 1,83 metros. A tempestade iniciou uma marcha pela Flórida e pelas costas da Geórgia e da Carolina do Sul. Ao se aproximar da Geórgia, por volta de meio-dia, horário de Brasília, ele enfraqueceu para a categoria 1. Com a chegada do furacão, as casas submersas e mais de 230 mil pessoas ficaram sem energia. A região central do estado foi o foco principal ao norte de Tampa. Cidades como Miami e Orlando não estão na rota do furacão e o calor do oceano fortaleceu o Idália.